O Zé da Costa Simenas até tentou o Ministério Público em análise, detectou no Serviço Alfandega o Ministério do Turismo, sendo o fato de o risco para o crime, também durante o Sambarac-Mactama ilegal no Timor-Leste, em Rússia Alfandega. Enquanto o Ministério do Turismo não tem o controle para o Zogo Cacim e no Timor-Leste, se dá o que regula o Zogo ilegal, inclui o contrato público no Saludan. O Procurador Geral da República, a tua questão foi em encontro mensal com o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, Segunda Semana. Eu tenho registrado a economia do país Nenê, que tem o controle de Rússia Santana no Saúde. Assim, no Zogo Cacim e no Timor, eu tenho a que regula-lhe de Rússia. Pena 2018, eu estava convidado para Macau. E a Macau no Sambarac-Mactama ilegal no Sambarac-Mactama ilegal no Sambarac-Mactama ilegal na região especial. E a Macau no Sambarac-Mactama ilegal no Sambarac-Mactama ilegal no Sambarac-Mactama ilegal no Sambarac-Mactama ilegal na região. Também é a Barac-Mactama ilegal na região. É um cúmplice de Barac-Mactama ilegal no Sambarac-Mactama ilegal na região. Na minha noite, eu estava gravando o crime do Enquimit, o departamento de Mactama ilegal na região. O Ministério do Elen tem que ir a lhe e tal. E acabou se racionalizando o Balea, o Balea também, e também terei a mesma. É um ponto escrito pessoal. A atividade de grupo é que mais sei será. O Cata tem que controlar o dia a dia. O secretário do Estado de Juventude tem que controlar. Apesar da reativa ou não, a nossa sociedade, um conflito barra que a sociedade causa da cidade. E tal adiante é mal todo o que é, não vamos lá, mas o grupo que ataca mal, o grupo que ataca nem, mas o senhor não vai ter. Então, então, você para o Ministério Relevante, não é, está em relação. E, dentro do grupo, já não reativa ou não, a situação é, está em relação a gente. Para a pele, é uma coisa dessa sociedade, não é, com a vez. Também o procurador, Zeralne apela para o Ministério Relevante, será a toda força, controle da atividade de crime, nossa ação ilegal será de Beitama e a Timor-Leste. Lolita Cabral, Tito Livio, Díamén.